Música Agora estamos aqui no primeiro torneio, o mestre volta do Xbox Amador, estamos aqui com o professor João Ricardo da equipe Champions Gym. E aí João Ricardo, comenta aí pra gente como é que foi o desempeno da equipe. A gente veio com três atletas, foram duas vitórias e uma derrota, a gente veio prestigiar o campeonato do professor Cláudio em homenagem ao mestre Baltazar. E graças a Deus a gente saiu com uma vitória por nocaute, uma vitória por ponto, nocaute técnico e uma derrota. Mas isso foi dentro do previsto, eu queria agradecer a todo mundo que veio prestigiar o evento, que veio dar uma força para os nossos atletas. E agradecer ao convite que o professor Cláudio fez pra gente aqui. E aí comenta aí o desempenho lá também do Lucas Caluca, que ganhou lá no Rio Grande do Sul, o Campeonato Brasileiro de Muay Thai. Pois é, a gente tá fazendo a preparação do Lucas, né, desde o começo do ano. E teve esse campeonato em Porto Alegre, foi o Campeonato Brasileiro de Muay Thai. E graças a Deus ele colocou em prática tudo aquilo que ele vem aprendendo, né. A luta foi uma luta rápida, mas não menos dura. A luta durou 44 segundos, mas graças a Deus ele mostrou algumas técnicas que o Muay Thai tem. São técnicas com cotovelo e ajoelhado. Inclusive a técnica que ele finalizou a luta foi uma ajoelhada contra o adversário. E aí como é que estão treinando a tua academia lá? Estou sabendo que tu vai estar abrindo uma academia nova? É, dia 14 agora a gente vai estar inaugurando uma academia, um complexo na verdade, né, com musculação e lutas principalmente. Ali por perto do Colégio Cristos. E a gente vai convidar todo mundo, lógico, pra fazer, pra prestigiar o evento e dar uma chegada lá nessa nossa nova casa. E daí que começa agora dia 14. Eu soube também o Conto Seguros aí que você era cinístico nas antigas, né, cara? A gente fazia, a gente tinha um trabalho, a gente tinha um trabalho sério, né, a gente tinha um trabalho forte, graças a Deus eu tive uma única derrota apenas, num plantel de 13 lutas. A gente fazia o nosso trabalho, a gente chegava ali em cima e colocava em prática todo um treinamento, né, um trabalho sério, um trabalho de quem realmente gosta do Muay Thai. Mas esse encontro vai ser duro aí, sinistro aí, eu deixo por conta de vocês. Então vamos lá, então a gente vê o seu endereço aí, telefone, quatro milhares, e-mail, orkut, quem quiser, a gente vai contar contato contigo pra terminar contigo. O telefone pra contato é 8501-3445, esse telefone é o meu mesmo, entendeu? E o e-mail da equipe é champions.gim.hotmail.com. Qualquer coisa, tamo aguardando vocês. O espaço é teu, cara, quiser agradecer alguém? É, eu queria primeiro agradecer a Deus, né, se não fosse isso a gente não estaria aqui. Queria agradecer aos parceiros, né, Claudio Santana, Júlio Samurai, entendeu? Eu queria agradecer aos meus alunos, que principalmente a eles que me dão uma força, eu queria agradecer a uma pessoa que no momento ela não se encontra perto de mim, ela tá mais distante, mas ela que foi que me deu o pontapé inicial no estudo, que é a Roberta, ela provavelmente vai assistir isso aí depois, ela vai gostar. Obrigadão por tudo junto, obrigadão galera, qualquer coisa tamo aí.